sobre a palavra que nós ouvimos, essa palavra, essa palavra, da boca de onde vem, se o bem traz essa palavra, nós somos servos do bem. Se o mal nos trouxe essa palavra, se nós ouvimos e obedecemos a palavra do mal, então nós nos encaminhamos para a morte, automaticamente para o inferno.